Um momento longo demais para que o Macarty lá conseguisse chegar. Estava fechado também Ricardo Quaresma a tentar entrar nas costas de Macarty. Perderam ambos a possibilidade de seguir com o lance. Agora é falta competida sobre o tirinho e a pontapé livre para o Benamar. Aqui está primeiro passou a bola e depois do... Avança Diego. Tem o apoio próximo de Hélder Postiga. Tentou dar para o local mais difícil. Era tentar libertar Quaresma. Ganhou livre com tudo Quaresma. Isso não é impedido, ficaria isolado. Há uma carga nas costas de Hélder Postiga por parte de Ricardo. E revendo não era tão apertado assim para Quaresma. Há ação de Ibsen. Quaresma. Para tentar Quaresma, bola contra Rui Lima, de novo Quaresma. Fanta outra vez. Não estava à espera. O jogo está aberto. Há bastante espaço. ...minutos, ainda 100 golos em Aveiro. Quaresma. Quaresma. Quaresma leva Beto na marcação. Passa para Diego. Evita bem McAfee. E ainda Diego. Bola bate em Sandro e vai ser Cantu. Para Ricardo Quaresma bater, estamos a rever o movimento de Ricardo Quaresma aqui sobre Beto. Depois assiste Diego. Na primeira tentativa um para um. Depois solicitou o seu colega da zona central. Quaresma. Quaresma. Comunicação do árbitro. Falta de Quaresma. Algumas dúvidas? Não creio que seja. Quaresma não faz falta. Pode quando muito não sofrer. A primeira ideia foi lançar. Primeira costa de Quaresma. Estava condenado ao... Estamos a rever aquele passe. Estamos a rever o que falávamos no clube. Corta de Tanque Silva. Quaresma. Sai remato de Quaresma. Tenta aproveitar a segunda bola. Leva a Quaresma e a defesa do serviço é... Duas vezes Quaresma no esmãço. O melhor seria impossível fazer. O Quaresma tentou com a parte de fora do pé direito. Colocar o do posto mais distante. E... Dificilmente a bola... Se fosse cortar não foi muito bem executada. McFive tinha dois jogadores do lado esquerdo completamente sós. Poderia ter saído... Fazer circular a bola para o lado esquerdo. Seria uma jogada muito mais perigada para a bolida do futebol do Porto. Leandro. Quaresma. Ganhou um lima. Alguma dificuldade também para o Beira-Mar para sacudir a bola daquela zona do terreno. E aqui com o Leandro ganhar uma falta e parece-me. Que justa. E daqui resulta um limbo perigosíssimo. Só que o Porto é muito forte neste tipo de lance, portanto. Leandro. Leandro para marcar pontapé. Estão cinco jogadores do Porto para o interior da área do Beira-Mar. Sondicek da defesa, afasta a Amada. Diego. Quaresma. McFive na marcação. Ainda Quaresma. Carti. Diego. Mas começa a identificar a pressão do futebol do Porto sobre o Iramar O Iramar começa a não conseguir sair para o contra-ataque Para o ataque organizado, futebol do Porto muito futebol Futebol do Porto Joga muito Tanque Silva Ricardo Costa Põe a bola nos pés de Beto Tininho É um jogador que sabe jogar muito bem de costas para a baliza Joga muito bem de primeira Solicita muito bem as entradas dos seus gols Ricardo Costa Quaresma Para Diandro É um jogador que se tomava com o lançamento da bola ao sol Quaresma Para o Porto Ricardo pelo Iramar Muito bem Costinha Quaresma Está a eternizar o individualismo Quaresma Esma e a pontapé de baliza para o Iramar Quaresma Quaresma para o bancário para o tapé livre Já estamos nos últimos 10 minutos da primeira parte Quaresma para o bancário Segundo posto Para tratar a sorte Cuidado em fazer posse de bola Quer futebol clube do Porto Quer Beira Mar Os melhores minutos do jogo foram vividos nos primeiros minutos A partir daí as equipas têm Têm de trabalhar Para esta segunda parte Para esta segunda parte Numa altura em que chega ao real campeonato maior do futebol português Tem 26 pontos o Peira Mar Está 7 pontos atrás do primeiro acima A exemplo do que acontece com o futebol clube do Porto Sobretudo em função da vitória do Benfica E também do em valer esta segunda metade do desafio que vamos seguir O que acontece com o futebol clube do Porto E a ponta pé de valiza para o bairro mar Se não diz checo vai bater Diego Quaresma Diandro Quaresma Diego Grupo Quaresma Carti Ibsen Quaresma Agora Quaresma Quaresma Tira sobre Tirinha Tirou-lhe a ponta pé de valiza para o bairro mar É mas é rapidamente o futebol que o Porto sai para o contra-ataque Normalmente estas jogadas Os ponta pés que estão livres laterais Têm resultado em contra-atares perigosíssimos Por parte do futebol que o Porto O futebol que o Porto coloca dois homens na frente Dois homens na entrada da área Rapidamente para sair para o contra-ataque Têm para o contra-ataque de valiza-taque 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 de valiza Diego Quaresma Quaresma Diandro A colocar em Quaresma Muita força no passo A bola vai perder-se pela linha de cabeceira Falta um pouco mais de 5 minutos Para os 90 A partir de Aveiro Ainda 0 para o Benamar 0 para o Futebol Clórico do Porto Transmissão com carimbo Sport TV Na jornada 30 da Super Ricardo Silva Fasta Ricardo Tininho Quaresma Roda Quaresma E o corte Tempo Costiga Fabiano Quaresma Sai o remate Quaresma E o golo Ricardo Quaresma Trivela a fazer o golo É o grande golo de Quaresma Excelente remate De Ricardo Quaresma Com a parte de fora do pé A fazer explodir de alegria Os adeptos do Futebol Clube do Porto Quando o jogo Se encostava aos 90 minutos E estava eminente O início do período de compensação É o Porto A conseguir a vantagem Vamos ter mais 5 minutos É mas é o grande golo de Quaresma O Quaresma já nos habitua A fazer golos deste tipo A parte de fora do pé Dando trivelas Os guardas normalmente Têm um jogador na frente Num V A bola partir E depois a bola foge Mais distante Sem qualquer hipótese Para a guarda do Lubera Mário Fazendo o primeiro golo Aí está 1-0 Para o Futebol Clube do Porto Quaresma Vai abrir o período De compensação Espreitando mais de perto ainda O remate aí está É o chamado remate Trivela Não há hipótese Estes remates Os guardas não viam a bola partir Ele bate na relva Ganha força Afio o guarda-redes E haverá reposição agora A favor da equipa Do marcador Vê a placa com o seu número E relança novamente O Futebol Clube do Porto Na luta pelo título A verdade é que O Futebol Clube do Porto Agora aproxima-se Do Sporting E o Sporting de Braga Não tem a mesma distância Que teria para o Benfica Portanto tudo em aberto Ainda na luta pelo título O Sporting de Braga Veremos Só joga na Braga Aproxima-se pelo menos À condição À condição Exatamente Agora ganha 2 pontos Em caso de vitória Neste jogo Ganha 2 pontos ao Sporting Mantém a diferença Para o Benfica E portanto Mantém aberto Com a desvantagem Que resulta de ter 4 pontos atrás Que já tinha Mas mantém aberto Aquilo que uma derrota Provavelmente Afastaria Aquela cenária De lutar pelo título Era um impacto Possivelmente Estaria a ser tão bem jogada Como disse o José Conceiro A segunda parte Foi muito melhor Na minha opinião Aceitava-se também O empate Nos jogadores Boa noite Bom feriado Aí pode Estes remates O guardas não viu a bola partir O bate na relva Ganha força O frio guarda-redes E haverá reposição Agora a favor Da equipa